O que é o Lixão Público de Oricuri? Olha pessoal, aqui é o Lixão Público de Oricuri. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a situação que está aqui. O crime ambiental acontecendo aqui em Oricuri. Olha só. Crime ambiental. Coluindo a natureza, o meio ambiente. Causando transtorno aqui para os motoristas que vão passando aqui. Causando transtorno e um problema grave para os moradores aqui da vizinhança. As vizinhanças aqui do Matador. A situação. Verdadeira vergonha aqui. As casas sendo poluídas aqui. Lixão Público de Oricuri aqui. A situação que se encontra. Crime ambiental. A poluição aqui no meio ambiente. Podendo causar um acidente aqui na BR. Onde os motoristas não podem ver. Vem lá. Isso tudo aqui é falta de organização. Principalmente por falta de cuidado da prefeitura. Oricuri devia ter um aterro sanitário com mais organização. Os caminhonetes passando. Correndo o risco de sofrer um acidente. Sem contar a vizinhança. Olha o estado. A fumaça que vai para a casa das pessoas. A fumaça que é a nossa cidade de Oricuri totalmente poluída. Crime ambiental. Uma vergonha. Uma verdadeira vergonha aqui em Oricuri o que está acontecendo. Cadê a fiscalização aqui em Oricuri? Pra ver um negócio desse. A gente vai parar de gravar aqui porque corre o risco de sofrer um acidente aqui. Os carros passam e não vê a gente. Olha só o estado. Isso aqui é a pista. O lixão público. O aterro sanitário. Vendo? Olha a vergonha. Ai, bichinho. Que absurdo, né, bicho? 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 E aí